O primeiro dia da queima abriu com a Sky. O concerto não superou expectativas. Estiveste a ver o concerto? Sim, estive. O que é que achaste? É assim, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito da Sky, mas estive muito a pena porque acho que a maior parte das pessoas não conhecia muito o trabalho dela, agora a solo, conhecia mais Morshiba. E então foi assim um bocado, as pessoas estiveram um bocado a ver, o que é isto, o que é que ela está a cantar. The Gift regressa à queima com recepção calorosa. A elevada concorrência prejudica o negócio do pão com choriço. Como é que está o negócio? Muito fraco. Muito fraco? Em relação ao ano passado, está muito fraco? Sim. Todos os anos tem diminuído e cada vez está mais fraco. Há muitas concessões de comida. Pelo contrário, o negócio da cerveja tem corrido melhor. Para este primeiro dia da queima, como é que está a correr o negócio? Até agora não temos situação de queixa. Tem saído a cerveja, principalmente a Abadia e a Stout, mas não nos podemos queixar até agora. No final da noite, os estudantes concentram-se nas tendas, onde o ambiente está ao rubro. Concertos! Vocês foram ver concertos? Não, mas perdi a carteira. Fui, eu fui. Gostei de ver. Adorei Gift! Gift são os maiores! É, não sei o ano passado, o que é que tu acha? Opa, tipo, pessoal, é assim, os bebês são mais caros, mas concertos, e a queima está igual, está brutal! Sou! Pérrego! 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 Obrigado.